Amém! Pergunta quem sou Onde estou? Pra onde vou? Sou nascido de Deus Estou no centro de sua vontade O vento sobra aonde quer Assim sou eu Sou eu Assim sou eu Sou eu Em muitas coisas você acreditou Viveu no mundo de ilusões Depositou tua fé em homens Que não podem responder Suas orações Acredite o sol Até o mar Nós falamos agora há pouco Que batismo é um mato espiritual Não é simplesmente uma simbologia É uma ordenança O ministério que tem batismo, ser e casamento Pode ter certeza que é de Deus E esse ministério é de Deus Guiado pelo Espírito Santo Então vamos orar pela vida deles Para que eles possam prosperar Toda benção Depois de toda benção Vem uma responsabilidade Nós pregávamos para ele agora há pouco Na profissão de fé Que eles serão cobrados A partir de agora Como alistados Como batizados Eles professaram Diante de Deus E diante de nós Como testemunhas Que eles querem servir a Cristo De fato e de verdade Por isso que nós vamos orar Para que eles possam caminhar Firmemente Fielmente Na presença de Deus Vamos impor as mãos para eles Em nome de Jesus Vamos fazer um clamor Senhor Deus e Pai Nós louvamos o Teu nome Agradecemos o Senhor Por cada vida Que desceu as águas Paz demais Essa noite Ó Deus nós queremos Te agradecer Meu Pai Porque até aqui Nos ajudou o Senhor Ó Deus Nós te pedimos Seus dias aguardando Teus filhos de todo mal Ó Deus Dando consciência Essa caminhada Pai Que eles possam Ser a sua graça As novasões E crescerem Em nome do Senhor Jesus Eu, pra Deus A Tua história A Tua vontade Na vida deles Pai Que o mundo seja contagiado Com o sal da terra Que são eles Nós Te pedimos Ó Deus Que o Senhor continue Falando a alvoração Dos Teus filhos Nós abençoamos estas vidas E Te pedimos Que o Senhor continue A prosperá-los Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A igreja diz Amém